Alô, meus amigos, saudações, ovnegras, e uma ótima sexta-feira pra você que está nos acompanhando nesse exato momento aqui no canal do Baixado Esporte, através do YouTube, pra saber as últimas informações do time do Peixe, nesta sexta-feira, com muito sol aqui na Baixada, e muito treinamento no CT Rei Pelé, né? Onde o técnico Marcelo Fernandes, depois de receber a informação de que ele fica comandando a equipe, pelo menos até o jogo contra o Vasco, aquele negócio, né? Vou começar a empurrar com a barriga. Ganhando o Vasco, continua. Se empatar ou perder, vão analisar o trabalho. Enfim, as coisas estão nesse pé. Mas tudo indica, por aquilo que nós estamos vendo, e aquilo que está acontecendo no mercado hoje, a diretoria está confiante no trabalho do Marcelo Fernandes, da Comissão Técnica, pra sair dessa situação incômoda, que é o rebaixamento. Então vamos ver como é que o gerente de futebol, o caso do Galo, que é lógico que está trabalhando ao lado do Marcelo Fernandes, ao lado do Carlito Macedo, do Cláudio Miro, de todo mundo que faz parte dessa Comissão Técnica atual, pra melhorar a qualidade do time e ajudar, né? Cada um com a sua opinião, porque ali todo mundo conhece, de bola. Quem que não conhece ali? Pô, você tem o Galo, que foi ex-jogador, foi treinador, é treinador, né? Trabalhou na Seleção Brasileira sub-20, comandou vários clubes aí já, conhece futebol. E o próprio Marcelo Fernandes, que passou a fazer estágio com vários treinadores, já comandou o Santos, já foi campeão paulista com o time do Santos em 2015, quer dizer, tudo isso leva a crer que a gente tem que dar oportunidade, né? Pra que ele possa desenvolver o seu trabalho e ele já mostrou essa capacidade no jogo contra a equipe do Bahia, onde o Santos acabou vencendo pelo placar de 2x1. Tempo pro treinador trabalhar, é isso que a diretoria tem que fazer pra que ele possa desenvolver. Em primeiro lugar, ele conhece o elenco muito bem. Em segundo lugar, o elenco adora ele, todo mundo gosta muito do Marcelo, porque é o treinador agregador, é aquele treinador que conversa olho no olho, bate aquele papo pro jogador e tira o máximo que pode dele. Então, tudo isso tá fazendo bem pro clube, tá fazendo bem pro elenco, e é por isso que a gente acha que a permanência dele é muito importante nesse exato momento. Bom, o Santos tá trabalhando em dois períodos, hoje já trabalhou pela manhã, agora tá todo mundo trabalhando à tarde mais uma vez, pessoal já focado no jogo contra o Vasco, principalmente depois da vitória do Vasco de ontem, agora a coisa ficou mais complicada ainda, né? Porque o Santos depende dele só, o Santos pra sair dessa situação só vai depender dele. E esse jogo contra o Vasco, dia 1º é confronto direto, com apoio da torcida, pra que o Santos possa pegar, né, subir na tabela e puxar os que estão lá em cima pra baixo, e o Santos sair dessa situação incômoda. É bom lembrar que o Vasco ainda tem um jogo a menos, quer dizer, encostou, né? E esse jogo de seis pontos é de fundamental importância. Bom, o que pensar do time? A gente vê a escalação que aconteceu contra o Bahia, e todo mundo fala, pô, será que ele vai manter o mesmo esquema? Será que ele vai manter o Dodô na quarta zaga? Vai manter o Lucas Braga ali pelo lado direito, mas fazendo uma ala, né? Deixando o Joaquim e o próprio João Basso na zaga, junto com o Dodô, fechando ali e colocar o Kevin So de novo pela esquerda? O meio campo ali, será que ele vai manter o Rincón, o Jean Lucas, o Lucas Lima e no comando de ataque? Ele vai colocar o Soteldo e o Marcos Leonardo? Todo mundo está analisando agora aquilo que ele pode fazer, como ele também pode mudar o time, né? Jogar no 4-3-3, jogar na lateral, deixar o Joaquim com o Bastos na zaga, os dois ali, Dodô voltando para a lateral esquerda, colocar de novo ali o Júlio Caissara, junto com o Corredor ali com o Lucas Braga, fazendo o terceiro homem de ataque ao lado do Marcos Leonardo e do Soteldo, aí no meio campo manter a mesma formação com o Rincón, o Jean Lucas e o Lucas Lima. Foi isso que ele falou, que ele adorou o posicionamento dos três jogadores. Então, vamos ver como é que esse time agora vai ser montado. Se ele vai manter o que ele fez com o Bahia ou cada jogo eu tenho uma história e eu acredito que é isso aí que o Vasco da Gama tem um estilo de jogo diferente do time do Bahia, então o Vasco veio para cá também para não perder, não vai se expor tanto, mas é um time ofensivo e é lógico que tem que ter uma retaguarda boa para buscar esse resultado positivo. É isso que a gente espera, é isso que pode acontecer. Bom, deixa eu falar alguns assuntos interessantes aí que a gente está falando, está buscando informação. Como eu disse, muita gente falando do Carilho. Hoje mesmo eu conversei com o Carilho de novo, agora pela manhã, por volta das nove horas eu conversei com ele, lá era nove horas da noite lá no Japão, e ele falou que não tem nada, está todo mundo tranquilo, ele está fazendo o trabalho dele lá, ninguém procurou, nem empresário, nem ele para falar sobre Santos. Ele está cumprindo o contrato dele que vai até julho do ano que vem, né, e provavelmente ele deve permanecer, até o final do ano. No final do ano é outra história, né, se vier alguma proposta pagando a multa para ele sair, pode ser até que ele aceite o convite em algum clube do Brasil, ou até do próprio Santos que acaba deixando. Mas nesse exato momento ele me confirmou, né, que não tem nada concreto, não recebeu nenhuma proposta, não teve nenhuma movimentação da diretoria do Santos com relação aos seus empresários para tentar aí um acordo ou atentar a sua contratação. Bom, como o Marcelo Fernandes está sendo mantido como técnico, né, permanente agora, ou pelo menos até o jogo com o Vasco, vamos aguardar, tudo pode acontecer, o futebol é dinâmico, né, a gente sabe que a velocidade do futebol é assim mesmo, você começa a ficar apavorado, desesperado, começa a dar tiro para tudo quanto é lado para tentar resolver a situação, mas às vezes não é assim que funciona e tem que ter os pés no chão. Deixa eu falar sobre a camisa 10 que eu estou falando agora e a camisa 10 do Santos não marca 18 meses e é um negócio impressionante mesmo. É lógico que a gente se falar sobre o Soteudo, que o Soteudo não é um jogador que vai para a rede toda hora, né, mas a última vez que o camisa 10 do Santos marcou foi na época do Ricardo Goulart, o Ricardo Goulart era o camisa 10 do Santos, veja só, foi no dia 19 de março de 2022, jogo com a água santa, o Santos ganhou de 3 a 2, naquela oportunidade, essa vitória salvou o Santos do rebaixamento do campeonato paulista, o Santos estava numa situação complicadíssima e esse jogo na Vila acabou tirando o Santos do rebaixamento, né, um momento de pura dificuldade que a equipe estava vivendo e mais uma vez aconteceu isso daí. Aí o Ricardo Goulart marcou esse gol, depois incidiu o seu contrato com o time do Santos, foi embora, a camisa 10 ficou vaga, né, não tinha nenhum jogador, até que o Santos acabou contratando o Soteudo, o Soteudo veio, né, no início de janeiro do Tigres do México para o Santos, né, aí o jogador acabou assumindo a camisa número 10, o último gol com a camisa 10 pelo Peixe foi no empate de 1 a 1 com o Esportivo Lara na Venezuela, inclusive pela Libertadores no dia 16 de março de 2021. Veja só que situação, né, e aí o Soteudo é o terceiro maior artilheiro estrangeiro do Santos, com 20 gols marcados, né, atrás apenas do Carlos Sanches, tem 32, e do Copete, que tem 26 gols. Só que a camisa 10 não está brilhando como deveria, né, porque é uma camisa que sempre brilhou nos Jogos do Santos. Sempre brilhou essa camisa 10, com grandes jogadores, né, além do Pelé, que atuou sempre com a camisa 10, em outras oportunidades, Nenê Belarmino atuou com a 10, Pinta atuou com a 10, aí o Toulina atuou com a 10, jogadores que atuaram com a camisa número 10 e fizeram história também para o time da Vila. E agora o Soteudo tem a oportunidade aí de quebrar, né, esse jejum, né, nos próximos jogos do Campeonato Brasileiro e tomara que isso aconteça. Amigão, deixa eu dar um recadinho para você e você sabe quando eu peço, eu peço de coração e eu espero que você me atenda, né. Dê um like, faça o favor, dê aquele like aqui no nosso noticiário, faça a inscrição no nosso canal e se você ainda não faz parte de um dos grupos e membros do Baixado Esporte, do nosso canal do Baixado Esporte, é uma boa oportunidade para você fazer agora a sua inscrição. Nós temos quatro grupos aí, o grupo do show de bola bronze, o show de bola prata, o show de bola ouro e o show de bola diamante, né. Todos eles têm um custo pequeno, o caso do show de bola bronze é R$ 4,99. O custo é apenas simbólico, porque é para você participar. Mas, em contrapartida, você fazendo parte do grupo, você estará concorrendo à camisa do Santos. E é a camisa oficial do time da Vila e você sabe quanto custa. E nós vamos sortear para você aqueles que fazem parte do grupo de membros do canal do Baixado Esporte. Além dos benefícios que você tem, participando, recebendo todas as informações, e não esquecer de dar o toque no sininho para que você receba as notificações de tudo aquilo que acontece no canal do Baixado Esporte. Tá bom? Eu conto com você, hein, sempre. Você que é sempre o nosso internauta, muito bem informado, porque a gente traz sempre todas as notícias aqui para o canal do Baixado Esporte. Bom, a qualquer momento eu volto, hein, com mais informações. Fique ligadinho na gente. Hoje o Baixado Esporte também é o programa da meio-dia, vai ser show de bola e eu quero que você participe fazendo uma enquete, dando opinião, fazer um comentário no nosso programa de hoje. Saudações, alvinegras, um forte abraço para você e até a próxima, se Deus quiser. Tchau. Tchau.